Apesar que eu comprei, ultimamente eu comprei muitas bolsas, mas eu tenho muita bolsa preta. Vou ver se eu compro uma off agora, vou ver se eu compro uma branca, apesar que branca suja muito, né? Eu tenho aquelas duas que eu comprei, pequenininha no Militário, aquelas duas que eu ganhei ano passado da Mi, da Cris do Bingo, que eu adorei, ainda não usei, linda, 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 nossa, top, top da Galácio. Aí, ó, eu comprei também, acho que tá pra vocês, cheguei dois produtinhos da Avon. Ó, esse delineador, eu comprei não, a cliente perguntou pra mim se eu queria, aí eu peguei, né? Porque vai que, às vezes eu uso um delineador, alguma coisa, né? E mais um lápis preto, porque lápis preto muito é demais, né? E eu tô usando o creme Glamourosas, ó. E eu acho que foi uma melhorar, só que ontem eu não passei. E aí, eu comprei lenço amudecido Lacai, que eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu comprei esse, paguei R$4,99, tava na promoção Lacai, ó. Esse aqui, ó, da Clean Baby, ó. Llamurosa, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você usa lenço amudecido, mas lenço amudecido é o melhor que tem pra tirar maquiagem, porque usa em bebê, então não vai prejudicar a pele, entendeu? Comprei dois, ó, tava R$4,99, então, adoro lenço amudecido, adoro. E comprei esse daqui, ó. Esse aqui eu comprei aqui perto de casa, no bazazinho da Carla, sabe? R$150,00, esse aqui eu paguei R$10,00. E o que eu comprei lá na Caia, já tá quase terminando, porque eu uso bastante mesmo. Até no banheiro eu uso também, viu? Llamurosa, é muito bom, viu? Pra fazer a nossa higiene lá, vocês sabem, né? E é isso. E agora eu vou dormir, porque eu estou com sono. Ontem eu cheguei tarde, ontem eu saí, cheguei 5 horas da manhã em casa. Meu Deus do céu. Fazia tempo que eu não saia assim pra beber, sabe? Aí eu saí com os amigos lá no domingo. Fiquei até... Esse horário, na rua. E agora eu vou dormir. Amanhã eu volto pra falar com vocês. Beijo, beijo. Oi, glamourosas! Bom dia! Eu já estava arrumada, quer dizer, eu já estava saindo de casa. Já estava perto da padaria, mas aí como vai surgir uma carolinha, aí eu voltei pra casa. Aí ontem foi minha folga. Não gravei nada, glamourosa, porque eu passei mal. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Que, ó... No domingo à noite, só Jesus na causa, viu? Só. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava muito mal, fiquei muito mal. Toda hora indo no banheiro. Esse negócio de virose, de dengue aí. Nossa, fiquei morrendo de medo. Não sei se foi um bacalhau que eu comi também. Não sei. Só sei que, ó... Passei muito mal. Aí ontem ainda fui na cidade, comi bife parmegiana, sabe? Nossa! Fiquei mal, mal mesmo. Aí... Eu comprei umas coisinhas na cidade ontem, que eu fui com a Irazinha. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, essa blusa aqui que eu mostrei pra vocês naquele dia. Aí eu adoro usar ela. Porque ela é bem lindinha, ó. Curtinha, né? Muito comprida. Ó, no Xing Ling eu comprei esse porta-escova. Aí eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, ó. Eu comprei aquele porta-escova, já coloquei lá no banheiro, porque o meu tava bem feio. Vou mostrar rápido aqui, ó. Ó, comprei esse cabide aqui, ó. Pra colocar as calças do Augusto. Pra dar mais espaço, sabe? Porque a calça dele fica... As cuecas, as meias ficam tudo embaixo. Aí as calças às vezes atrapalham. Eu vou colocar... Comprei pra colocar tudo no seu canto. Comprei... Ai, pô. Comprei esse outro cabide pra mim, colocar minhas bolsas tudo em um lugar só, sabe? Ó, vem vários, ó. Paguei cinco reais nesse daqui. Aquele outro eu paguei dez. Comprei uma meia. Eu gosto de usar meia por baixo da calça. Comprei duas. Eu tô com uma. Comprei esse adaptador pra colocar meu airfryer. Porque tá dando curto, sabe? Quando liga. Comprei um pá de meia. Paguei... Dez reais no pá de meia. Barato, né? Aí na hora que eu tava indo embora, eu comprei essa presilinha de cabelo. Que é uma gracinha, ó. Tá vendo? Eu sei dar pra vocês verem. Aí comprei esse... Isso aqui é uma rosa mosqueta. É... Deixa eu ficar aqui. Espuma de limpeza facial da rosa mosqueta. Esse aqui eu paguei vinte e cinco reais. Ó, vem com aquele... Pra limpar. Acho que eu vou até limpar agora. Antes de eu sair de casa. E comprei... Esse sabonete facial rosa mosqueta também. Hidratação e proteção. Esse aqui eu paguei... Dez reais, tá? No chique de lei. Não, tá vindo embora. Aí... Na caia eu comprei pouca coisa, meu amor. Comprei... Quem lembra disso daqui, ó? Ai, minha mãe e minha avó usavam tanto. Oi, glamourosa. Tô aqui esperando o Windrive chegar. E terminou por hoje. Nossa, não gravei nada esses dias pra vocês. Porque eu tava com muita dor na barriga. Não sei se eu peguei uma virose. Porque aqui tá um negócio de dengue, virose, covid. Eu não sei se na cidade vocês estão assim. Mas aqui tá uma coisa de louco. Os hospitais tá tudo cheio. Nossa, meu Deus do céu. E eu nem ia vir trabalhar hoje. Mas vim com a glória de Deus. Graças a Deus deu tudo certo. Trabalhei. Senti uma dor na barriga. Sabe? Domingo. Eu não sei se eu coloquei pra vocês aqui. Mas domingo deu aquela dor. Quando eu fui no banheiro, ó. Prost. E aí segunda-feira eu folguei. Toda hora que eu senti uma dor, eu ia no vaso. Toda hora que eu senti uma dor, eu ia no vaso. Meu Deus do céu. Eu fiquei a segunda-feira mal, 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 mal. Nossa. Muito mal mesmo. Aí hoje que eu dei uma melhorada também, acho que não desidratei. Porque eu tô tomando bastante água. Fiz soro caseiro. Vetorate que tô tomando. Nossa. Mas ainda tem aquela dorzinha, sabe? Tomando remédio também. E aí, vou mostrar pra vocês o perfume que eu comprei. O Ilha. Tava na promoção 118. Clamurosos. Esse perfume aqui é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ele é muito cheiroso. Ele é doce. Quem não gosta de perfume doce? Oi, glamurosas. Acabei de chegar em casa, ó. Trabalhei até agora. Amanhã vou estar em casa de folga. Vou gravar uns vídeos pra vocês. O Augusto foi pro acampamento. Eu vou ficar sozinha no apartamento até domingo. Aí, eu vou ver se eu gravo umas coisas amanhã pra vocês, hoje mesmo. Quero dar uma organizada aqui nesses vídeos pra vocês. Eu vou ver se eu faço tudo nas minhas maquiagens, meus perfumes, nesse cantinho aqui, ó. Tá? Aí, eu passei no chuchô. Peguei já sabão. Porque amanhã eu vou acordar tarde. Eu não sei se a padaria Marina vai abrir amanhã. Que aí eu vou pegar pão pra tomar café. Peguei água e peguei peixe, ó. Peguei peixe. Eu vou fazer um peixinho amanhã. Pelo menos na sexta-feira. Comer um peixe, né? Sexta não. É, na sexta. Mas é sexta, né? O Augusto foi pro acampamento da igreja hoje. Ele só volta só domingo. Aí, eu vou... Amanhã, eu vou lavar umas roupas. Vou guardar esse peixe aqui, ó. É um cara que leva pra gente... Ele tem um açougue. Aí, ele leva pra gente. Aí, a gente conta com ele, ó. Ele cobrou 30, ó. Só pra você dizer, ah, faz 20, né? Aí, ele fez 20. Aí, depois eu dou os 10 pra ele, ó. É filé de tilapia. Outro dia, eu fiz, ó. Eu comprei e fiz também com o Augusto. Aí, amanhã, eu vou acordar pra temperar. Deixar no tempero, sabe? Nesse minutinho. Eu sei que não pode lavar roupa. Não pode varrer casa. Na época que minha avó era viva, minha mãe. Não podia fazer essas coisas. Nem assistir televisão. Quem é católico mesmo, sabe disso. Não assiste televisão. Não faz nada, né? Se isso... Vou jogar fora. Quem é da igreja aí, católico mesmo. Na época que eu morava em São Luís do Maranhão. Começou a quaresma. Não se comia mais carne. Era só peixe, 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 peixe. Eu não aguentava mais o peixe. Na minha frente. Não aguentava mais. Era peixe, peixe, peixe todo dia. Peixe todo dia. Você acredita? Aqui, que eu cheguei aqui que... Que eu dei uma relaxadinha, entendeu? Mas... O certo não é, né? Fazer isso, né? Mas... Deus nos perdoa. Verdade? Deus perdoa a gente. É que tem um dizer que uma amiga me mostrou. Depois eu vou ler pra vocês. Eu vou escrever e vou ler pra vocês. Tem gente que faz coisa errada o ano inteiro. Quando chega na quaresma, quer dar uma de santinho, né? Mas, enfim. Aí eu vou lavar a roupa amanhã. Que Deus me perdoa. Eu vou lavar a roupa. Vou gravar uns vídeos também. Hoje, amanhã. Vou dar uma arrumada aqui. Eu vou trocar de roupa. Eu vou colocar água na geladeira. Vou assistir o Netflix. Deixa eu ver o quadro desse menino aqui. Vou dar uma arrumada aqui no quarto dele. Uma arrumadinha aqui. E é isso. Vou trocar de roupa. Amanhã eu vou lavar mais roupa também. Eu já volto a falar com vocês, tá bom? Guardar a água. Aí eu trouxe minhas necessaires. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar uma atualizada aqui na minha necessaire. Vou lavar isso aqui, ó. Vou trocar. Essa aqui. Acho que não tá na hora de trocar. Não sei. Acho que eu vou dar uma lavada. Porque tem outras aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu trocar de roupa aqui. Peraí. E eu já volto.